Música Fedor Jeftichel era russo e nasceu em 1868 com uma doença rara chamada hipertricose, que causa excesso de pelos no rosto. Trabalhou nos shows de horrores circenses. No circo, ele era apresentado como uma espécie de cachorro humano e latia para assustar a plateia, enquanto se narrava a história que ele havia sido capturado por um caçador que seguiu sua família de homens cães até uma caverna. Na vida real, ele era muito inteligente e aprendeu falar russo, alemão e inglês. Mas, ele morreu aos 35 anos de pneumonia. Música Por muito tempo, acreditou-se que Joseph Merrick, que nasceu em 1862, na Inglaterra, possuía elefantíase. O crescimento anormal de seus ossos teve início aos 5 anos de idade, quando começou a apresentar-se no circo Panam e Peile. Nos espetáculos circenses, ele era apresentado como o homem elefante. Sua doença não o permitia dormir deitado, apenas sentado, pois corria o risco de morrer, e foi o que aconteceu quando Merrick tinha 27 anos. O que ele possuía, na verdade, era síndrome de Proteus, uma doença genética rara, caracterizada pelo crescimento excessivo e assimétrico de ossos, pele e outros tecidos, resultando em gigantismo de vários membros e órgãos, principalmente braços, pernas, crânio e medula espinhal. Uma família de albinos, a família Lucasi, era uma das atrações mais populares dos circos de horrores. Durante as apresentações desses artistas, para deixar o público ainda mais impressionado, sempre se contava uma história inventada sobre eles. No caso dos Lucasi, apesar de terem nascido na Holanda, no script do show, eles eram apresentados como sendo de Madagascar e diziam que seus olhos eram quadrados e que, mesmo dormindo, eles permaneciam com eles abertos. Essa talvez seja a mais famosa da lista, conhecida como a Mulher Barbada. Annie Jones Elliot nasceu nos Estados Unidos em 1865 e já possuía uma barba aparente desde os nove meses de idade, motivo suficiente para os donos de circo quererem levá-la para seus shows. Porém só conseguiram a levar em turnê pelos Estados Unidos após a condição imposta pelos pais de que a mãe a acompanhasse. E o sucesso foi estrondoso. Annie também realizou uma turnê pela Europa onde se apresentou inclusive Alxar Russo e outras famílias reais. Depois, quando retornou à América, passou a ganhar 500 dólares por semana, mais que o próprio presidente dos Estados Unidos ganhava na época. Porém acabou contraindo tuberculose e faleceu aos 37 anos, sendo enterrada com sua imensa barba, conforme seu último pedido. Mary Ann Pavan, que nasceu em 1874, em Londres, na Inglaterra, sofria de acromegalia, um gigantismo progressivo. Por conta dessa disfunção, além de ter um crescimento exagerado, desenvolveu deformidades no rosto, como problemas nas juntas, dores de cabeça frequentes e perda da acuidade visual. Mary ficou conhecida como a mulher mais feia do mundo, depois de vencer um concurso que buscava a mulher mais feia. Viúva e sem trabalho, a única maneira de sustentar seus filhos foi trabalhando no show de horrores. Nós já contamos a história dela aqui no canal, se você quiser saber mais detalhes sobre a vida de Mary Ann Pavan, o link está aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Morton Laurello ficou conhecido como o Homem Coruja, pois ele tinha a estranha habilidade de girar sua cabeça em 180 graus, como uma coruja. Ele mesmo dizia que foram três anos de treinamento para atingir tal feito. Porém andar nessa posição, no entanto, era difícil para ele, pois lhe faltava ar. Em 1952, apareceu no programa de TV americano You Ask for It. Em português, você pediu por isso. Mini Woosley, apresentada no show de horrores como a Garota Pássaro, nasceu em 1880, no Condado Americano de Rebem, na Geórgia. Portadora da Síndrome de Sekel, uma condição rara que se caracteriza por uma cabeça pequena, crescimento atrofiado, nariz parecido com um bico, mandíbula recuada e dificuldades de aprendizado. Ela foi enviada para um asilo no estado norte-americano da Geórgia, onde permaneceu até ser liberada por um showman itinerante. Além disso, Usley era careca, desdentada e tinha a visão muito comprometida. A garota se apresentava no espetáculo circense com uma roupa feita de penas e um cocar, como se parecesse um peru gigante. Ela também era obrigada a fazer uma dança com um gingado aviário, enquanto dizia palavras sem sentido para uma multidão impressionada. Francesco Frank Lentini nasceu em 1889, na ilha da Sicília, na Itália, com três pernas e dois órgãos sexuais. Sua perna extra se desenvolveu do lado do quadril direito com um quarto pé saindo do joelho. Sua condição foi o resultado de um segundo embrião que começou a se desenvolver no útero, mas no final não conseguiu se separar de seu irmão gêmeo. Assim, um gêmeo passou a dominar o outro. Aos quatro meses de idade, Lentini foi levado a um especialista sobre a possibilidade de amputar sua perna adicional, mas a ameaça de paralisia ou mesmo de morte impediu o médico de realizar o procedimento. Aos nove anos, entrou para o show business, onde além de andar de bicicleta, patinar no gelo e pular corda, chutava uma bola com sua terceira perna, daí o nome artístico que recebeu. Quedy Franklin Stiles Jr., nascido em 1937, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, não possuía os dedos centrais das mãos e dos pés e por isso estes se assemelhavam a garras de lagosta. O nome dessa deformidade é Ectrodactilia, e Quedy foi o sexto de sua família a apresentá-la, já que essa condição é hereditária. O pai dele também era famoso no show de horrores e foi quem acabou levando o filho para o mesmo caminho, onde ficou conhecido como Garoto Lagosta. Apesar da deformidade, Quedy teve uma vida normal, casou-se duas vezes e gerou quatro filhos, sendo que dois também nasceram com ectrodactilia. Mas ele era alcoólatra e violento. E em 1978 foi condenado a 15 anos de prisão em regime aberto, já que a cadeia não o aceitou por não estar preparada para receber alguém em suas condições. Essa condenação se deu após tirar a vida do noivo da filha, por não aceitar o casamento deles. Em 1992, Quedy foi morto por um vizinho amando de sua esposa, que já estava cansada de sofrer com a violência por parte dele. Daisy e Violet Hilton, que nasceram em Charlotte, nos Estados Unidos, foram as mais bem-sucedidas irmãs siamesas do show de horrores, mas também foram muito exploradas. Unidas no quadril e nas nádegas, compartilhavam apenas a circulação sanguínea. Elas eram o que se chama de gêmeas pigopagos, ou seja, gêmeas idênticas que se fundem pela pélvis no útero. Quando ainda tinham dois meses, elas foram adotadas pela patroa da mãe, que as treinou e preparou para cantar e dançar, e assim fazer apresentações. Daisy e Violet começaram a se apresentar muito cedo, com três anos de idade apenas. E elas passaram 21 anos de sua vida como escravas da família que as adotou, até que um advogado aceitou o caso das gêmeas para lhes conceder a sua liberdade. Mais tarde, elas se tornaram extremamente bem-sucedidas. Música